Na mãozinha, né? Zézinho vai montar nesse aí, ó. Aqui não é um facão não, isso é a foice da morte. Isso não é um facão, isso é a foice da morte. Olha Lili! Olha Lili! Olha Lili! Olha de pé, Zézinho! Olha Lili! Olha Lili! Olha Lili! Olha Lili! Um baguinho, hein? Bora Lili! Bora Lili! Olha Lili! Olha Lili! A internet vicia mesmo, hein? A internet... Ei Gil Duarte! O Chicota começou hoje, filho! Você é o Guel, você é o cara, segundo Dalmi, viu? J.D. Filmagens, na superprodução! A Vingança do Tropeiro! O Chicota começou... Viu? Começamos ontem! Começamos ontem! Marta Almeida e a sua equipe! Já deu uns pouca tal ali ontem! Hein? No comando Marta Almeida! A boca é do povo, viu? Marta Almeida do local, o teu perdeu só um dente! Isso vai ficar assim não, vai ficar pior! Você não quer trabalhar não? Seu maldito! Você não encosta a mão nela! Desgraçada! Vai trabalhar também! Desgraçada! Desgraçada! Você vai me pagar, viu? Você vai me pagar desgraçada! Você quebrou meu dente! Esqueceu o Levo, quebrou meu dente! Foi no A5, e aí ficou o Levo, quebrou meu dente! Fizilha, estou de Levo! A gente tem a soja tudo improvisada! Não é? É verdade! Tá bonito! Pois é! É bobo! Dá pra pegar o levo, mas eu vou comprar o levo, vai passar todo! Fui com o levo! Fui com o levo!